Olha, Fiuk, eu preciso te dizer uma coisa, eu te amo, um amor verdadeiro, é um amor, calma, 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 vamos me declarar calma, olha, calma, é um amor verdadeiro, puro, e eu tenho certeza, de verdade, que vai dar tudo certo, eu nunca imaginei, menino, eu vim do Janga mesmo, da favela, bicha, tem noção que o Big Brother juntou eu, do Janga, desconhecido do mundo, e tu lá, o amor da minha vida, eu tô no lugar, ai meu Deus, amigo maravilhoso, eu tô feliz, ai, vai, vai, vai Brasil, vai Brasil, vai, Brasil, eu tô rica, vai, adoro Brasil, vai, ai, bicha pobre, rica, bicha rica, calma, olha, amiga, quando eu te vi, eu falei, meu Deus, é ela, eu não lembrava o nome, mas eu dizia, é ela, e a de Rubinho, é Rubinho, mas eu sabia, amiga, eu olhei e falei, meu Deus, é ela, meu Deus, não é não, é tudo mentira, mentira, é não, amiga, vai lá, bota seu maior, vamos, vamos pra piscina, Tu acha que o Brasil, oi, tu acha que o Brasil tá vendo o nome, irmão, tu acha que ele, o Brasil me ama, o Brasil me quer, quer meu corpo, será que eu vou conseguir um marido? Rico, bonito, que vai te dar muito ouro, hein, Estela? Ai, eu quero um marido rico, vai, adoro, vai Brasil, vai, é tua bicha, eu me assumi, pro mundo! Eita! Vamos falar de tudo agora, a economia do Brasil melhora, porra! Picha p***, o Brasil tá lascado! Pô, estica em qualquer lugar aqui, e tipo, pra colocar no chão, será que tem alguma coisa? O que, pra dormir? É? Doesn't have. Não, né? Será que ele não tem problema dividir, e nem você, vocês dormem aqui, eu durmo aqui, só que com uma condição, isso aqui é meu colchonete, obrigada. Mas como é que é, óbvio, não, óbvio, meu, como é que eu, pera? Relaxa, eu já dormi nessa cama. O Fiuk, o Fiuk, o Fiuk dorme na paredinha, tu dorme pra cá, se for sair. Gente, eu tô chegando agora, vocês já estavam, eu não tenho problema nem eu dormir no chão. A gente não vai deixar você dormir no chão hoje, amanhã você dorme. Eu queria ser engraçado. Amanhã você dorme no chão, tá tudo certo, eu já dormi nessa cama. É, é, tá vendo? Amanhã você dá pro chão. Gente, cara, sério mesmo, eu quero matar elas, sério mesmo, tipo a... Não, 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 você fica de boa, vocês são prêmios, todo mundo já expôs vocês, cara. Não, gente, por favor, para com esse negócio. Menina... Não, não, é claro, porque olha que a pessoa, a pessoa chega, aí simplesmente essa daqui fala assim, não, eu não vou dormir, dorme ali, pá. A verdade é, é verdade, gostaria ou não gostaria de dormir? Gostaria. Então, não, não, eu lembro de você ontem falando dele. Eu falei que... Eu tô com esses amigos. Então, pronto, amigos, dormem juntos. Meu amor, pega só essa bermudinha xadrez aí pra mim, por favor, ó. Oi, perfeito. Xadrezinho aí. Oi, lindo. Oi, maravilhoso. Príncipe das nossas vidas. Maravilhoso aí. Coisa linda. Alma gêmea. Obrigado. Iamos apresentar pra vocês novas participantes da casa. Kailani. Agora vem com tudo, projeta! Tati, Milênia, Suelen. Aê! Tati, Milnei! Tati! Jog-kande! Certo! Daqui! Nossa Senhora!